Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 18 de julho e a primeira edição do Boletim Informativo está no ar. Uma opção de entretenimento e diversão para toda a família. É isso que a São Leopoldo Fest oferece durante os dias de evento. Confira agora um pouco da organização e a expectativa para a festa. Dos dias 15 a 25 de julho, acontece a São Leopoldo Fest. Serão 11 dias de festa com inúmeras atrações, inclusive apresentações de grandes artistas, como a cantora Anitta e a dupla Marcos e Bellucci. Durante os dias de evento, mais de 100 mil pessoas de todas as regiões devem passar por aqui. Estamos muito felizes de poder estar dando o retorno às origens desse evento, São Leopoldo Fest 2016. Hoje, esse ano, a gente está com alguns diferenciais, que é a nossa Expo Fest. Temos vários expositores, a gente está com uma grande expectativa de público, grandes shows, uma feira bem localizada, com bastante feira de artesanatos, tradições locais. A 24ª São Leopoldo Fest conta com muitas novidades este ano. Uma delas é que a organização, pela primeira vez, foi feita sem nenhum dinheiro público. Outra novidade é a Expo Fest, onde mais de 100 expositores estão com estandes montados para mostrar os seus produtos. E a variedade é grande, desde roupas femininas e masculinas, objetos de decoração e até relíquias da polícia rodoviária que estava no local prestando informações. A gente está com uma boa expectativa, esperamos que o público venha nos visitar, venha conhecer os estandes. Está muito bonito, bastante variedades. A gente trabalha com os doces, com 50% menos açúcar, que são novidades aqui. Então, assim, esperamos a presença de todos aqui na festa. A gente espera que venha um número grande de pessoas para visitar a feira. Então, é uma forma boa de tu conseguir, num espaço pequeno, divulgar para várias pessoas ao mesmo tempo o teu produto. As novidades continuam na parte de gastronomia, com mais de 40 opções de restaurantes e lancharias, como um café colonial, tipicamente alemão. E para as crianças também não faltam opções. Até um parque de diversões no local garante a alegria dos pequenos. São várias atividades para toda a família, incluindo uma variedade de shows, desde estilo gospel até sertanejo e, claro, bandinhas alemãs. Bem organizado. A bilheteria hoje está bem mais rápida que dos outros anos. A parte de infraestrutura do parque está maravilhosa. Trouxe a família e meu filho para brincar no parque de diversão e tem várias novidades. Então, esse ano, assim, como eu vim com as minhas amigas, está bem legal. A disposição das bancas, tá? Antes a gente andava meio que no barro, sei lá, quando chovia, não era legal. E agora não. Tá bom mesmo. Gostei. O Esporte Clube Novo Hamburgo lutou até o fim, mas foi eliminado da Série D do Brasileirão. O empate em 1 a 1 com o Jota Malusselli no Paraná e a vitória do Brusque sobre o Madureira, por 4 a 0, deixaram Noia na terceira posição do grupo A15, com 8 pontos. Apesar de não conseguir a vaga para a fase eliminatória, o anilado garantiu a permanência na quarta divisão de 2017. O Boletim Informativo fica por aqui. Mais notícias sobre Novo Hamburgo e região, você confere na segunda edição do Boletim no início da tarde. Até mais! Música 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 Música